Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 3 minutinhos, muito boa noite. Em 1904, o Rio de Janeiro, então capital da República, tinha cerca de 700 mil habitantes. O cenário era o seguinte, a cidade tinha uma rede insuficiente de água e esgoto, toneladas de lixo nas ruas, cortiços superpovoados, resumindo, um ambiente propício à proliferação de várias doenças, como, por exemplo, tuberculose, febre amarela, peste bubônica e varíola. As epidemias batiam a nossa porta e batiam mesmo. Um dos principais causadores desse problema era, adivinha, a falta de saneamento básico. O prefeito Pereira Passos e o sanitarista Oswaldo Cruz resolveram dar um basta nessa situação. Entre tantas ações, uma campanha de vacinação obrigatória foi instaurada. A população, num misto de descrença e desgosto com a maneira que aquela medida foi tomada, protestou. Nascia a famosa revolta da vacina. O tempo passou, ou melhor, 110 anos se passaram e a realidade do saneamento básico não melhorou. Eu não estou falando só do Rio de Janeiro, não, hein? Eu estou me referindo ao Brasil. O último censo do IBGE, de 2010, disse que quase 50% da população brasileira não tem rede de esgoto. O Sudeste é a região com a maior cobertura e o Norte e o Nordeste têm os piores índices. Isso acontece em um país que tem a Lei 11.445, de 2007. Ela é conhecida como a Lei do Saneamento, que estabelece a universalização do saneamento básico como um compromisso de toda a sociedade brasileira. E aí, hein? Resolvemos fazer esse sala-debate para discutir os motivos de um problema tão antigo ser tratado dessa maneira. Para isso, nós trouxemos dois feras no assunto. O Dante Ragazzi, que é presidente nacional da BEX, perdão, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. E o Haroldo Matos de Lemos, presidente do Instituto Brasil Pnuma, que é o Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Você que está em casa, aí do outro lado, participe. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Arroba Canal Futura é o nosso Twitter. E www.facebook.com.br Canal Futura Oficial é a nossa página no Facebook. Tá bom? Combinado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sala Debate está no ar. Dante, boa noite. Boa noite, Thiago. Acertei. Acertei o nome? ABEX. 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 Não erro, não erro mais. Fechado. Fechado? Fechado. Haroldo, boa noite. Muito boa noite. Seguinte, fui até a Comunidade Santa Marta ontem. Comunidade Santa Marta, para quem não mora no Rio de Janeiro, é uma comunidade localizada em Botafogo, tem mais ou menos 5 mil habitantes, para poder ver como que anda a qualidade sanitária nessa comunidade. Quem nos guiou foi um guia profissional, um guia de turismo chamado Gilson Fumaça. Eu falei, olha, hoje você vai fazer um tipo de guiamento diferente. Não quero saber das belezas, quero saber dos problemas. Problemas sanitários. Vamos ver o resultado? Vamos lá. A gente está aqui na parte mais alta da comunidade de Santa Marta, denominada Pico, na parte do lado esquerdo, onde começa a história de Santa Marta, e onde começa o nosso problema, o nosso principal problema com lixo, que é uma vala acessão aberta. A gente pode observar a vala aberta e daqui para baixo, ela se intercala em estar aberta e estar fechada, mas a quantidade de lixo. Olha só ali, que bom? Existe algum tipo de tratamento do esgoto daqui? Não. Esgoto das casas da parte alta, eles caem tudo para essa vala, e daqui a essa vala elas descem, a hora se intercalando, a vala coberta, bonitinha, feita, e outra nesse estado. Estamos chegando agora na metade da comunidade, e vocês podem observar que ela vai lá de cima, onde ela vai dar. Olha a história aqui. Você vê, essa vala vai até uma pracinha, onde as crianças brincam. É uma comunidade com 5 mil pessoas, e é uma realidade não muito diferente de todas as comunidades carentes, não só do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil. Seguinte, Dante, o Brasil ocupa a posição 112 no ranking de 200 países quando o assunto é saneamento básico. Eu quero saber, sem blá blá blá, a gente tem saída para isso? Ou tudo que a gente discutir vai ser pura demagogia? Não, Tiago, acho que nós temos saída. A nossa situação realmente não é confortável, muito pelo contrário. É uma situação muito ruim. Um país que tem uma economia forte como o nosso, no entanto, os nossos índices de saneamento são realmente muito precários. Mas nós temos saída, sim. Acho que a gente tem que enfrentar o problema e buscar saídas. Qual é a saída? A saída, eu acho que passa por uma forte recuperação dos municípios, estados e o próprio governo federal, e tratar o saneamento como prioridade. E outra coisa, Tiago, essa solução não vai, ela não virá em dois, três anos. É uma solução de médio a longo prazo, com muita perseverança. No começo do programa eu falei de um saneamento básico aqui no Rio de Janeiro, de uma ação que foi há 110 anos. Ou seja, em 110 anos nós avançamos a passos de tartaruga? É, de fato, principalmente na questão da coleta e tratamento de esgoto, a questão do lixo, o nosso avanço é muito lento. Acho que o Brasil resolveu de forma muito mais satisfatória a questão do abastecimento de água, que é um dado muito importante, mas, de fato, o nosso grande desafio, a meu ver, está na questão do tratamento, da coleta do esgoto, seu tratamento, e a questão dos resíduos sólidos. Você citou na abertura do programa, Tiago, que nós temos uma lei, leis, aliás, a lei de saneamento, a lei de resíduos, é um fato importante, porque isso nos traz, pelo menos, alguma segurança do ponto de vista jurídico. Você tem horizontes, você tem metas estabelecidas, muitas delas nós sabemos que não são realizáveis, alcançáveis no prazo que o governo definiu, mas nós temos que debater muito, capacitar pessoas, dar condições para que nós... Nós temos 5.565 municípios no Brasil. É um desafio gigantesco, mas nós temos que trabalhar. Bom, mas a gente está falando de lei, Haroldo, a gente tem essa lei dos resíduos sólidos, que diz o seguinte, em agosto, nenhum município, nenhum município poderá ter lixão. A gente sabe, e não precisa de muito, é só pesquisar que isso não está acontecendo. Como é que esses municípios serão julgados, como é que eles serão punidos se eles não entrarem nessa lei? Olha, essa lei foi uma lei muito importante. Eu acho que é bom a gente, fazendo justiça, o Estado do Rio de Janeiro, ele tem tentado atingir esses índices. A Secretaria do Ambiente, o INEA, eles fizeram uma série de convênios com municípios, muitas vezes juntando municípios pequenos, vizinhos, porque um município muito pequenininho não teria condição de fazer um sistema adequado para o lixo. Mas, realmente, eu não acredito que, mesmo com esse esforço que o governo do Estado está fazendo, que a gente vai chegar nesta data com tudo resolvido. Mas o avanço aqui, pelo menos, foi bom. Não sei, acho que o Rio de Janeiro é um bom exemplo, porque em outros estados, eu acho que a situação, na maioria dos estados, a situação não está tão boa quanto aqui no Estado do Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro é um bom exemplo? É um bom exemplo dos esforços que foi feita. Você acabou de ver um problema seríssimo no Santa Mata, que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro? Sem dúvida, mas aquilo ali... A Ilha de Guanabara é completamente impossível de se mergulhar? É, mas nós estamos falando de lixão, do lixão feito pelos municípios. Aquilo ali é um problema que existe praticamente em todas as favelas, em todas as comunidades carentes que nós temos aqui no Rio de Janeiro e no mundo e no Brasil inteiro. E vou dizer também que não é só no Brasil. Eu já vi isso em muitos lugares do mundo, Tailândia, em vários locais que eu fui, países em desenvolvimento. E esse é um dos problemas do saneamento. Existe uma... A Organização Mundial da Saúde diz que morre uma criança a cada 15 segundos em países em desenvolvimento pela falta de saneamento adequado. 15 segundos. São 3 milhões e meio de pessoas por ano em países em desenvolvimento. Isso não se dá muita divulgação. Então vamos divulgar. O IBGE diz que 88% das mortes por diarreia no mundo são causadas pelo saneamento básico. Em 2011, ou seja, daqui a dois anos, três anos atrás, no Brasil, 396 mil e 48 pessoas foram internadas por diarreia. Destas, 138 mil e 447 foram crianças menores de 5 anos, ou seja, 35% do total. Estamos divulgando agora os dados. Pode continuar. Não, eu reconheço. Repare, o Brasil, nós tivemos, além do crescimento da população que nós tivemos nessas últimas décadas, nós tivemos também uma urbanização muito acelerada. Há 50 anos atrás, nós tínhamos 30% da população nas cidades e 70% no campo. Hoje em dia é o contrário. Nós temos mais de 80% da população brasileira nas cidades. Isso demandou, é claro, um esforço muito grande, que não foi acompanhado como devia. Repare que nós tivemos algumas fases, essa fase que você mostrou do prefeito Pereira Passos, nós tivemos uma fase quando foi criado o BNH, que foi criado o Plano Nacional de Saneamento, o Planasa, e que avançou-se bastante, principalmente na questão do abastecimento de água, nem tanto na questão do esgotamento sanitário. Por isso é que nós estamos relativamente bem em abastecimento de água. Mas em esgotamento sanitário, em tratamento de esgoto, nós ainda estamos muito mal. Temos participações, mas eu quero mais e mais perguntas. Você que está em casa, está aí no outro lado da telinha, se sinta em casa, participe aqui do Sala Debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Arroba Canal Futura é o nosso Twitter. E a nossa página no Facebook é fácil, fácil. Canal Futura Oficial. Estou esperando a sua participação como Osvaldo Zorzetto pelo Facebook. Osvaldo, de onde você é? Manda para a gente, para eu poder dar um abraço na sua cidade aqui. Pudera, senhores, o nosso dinheiro está todo na Suíça. Aí ele também, ele diz, ele pergunta, você sabia que ainda hoje quase 50% da população brasileira não possui acesso ao saneamento básico? E aí o Nelson Roberto, pelo Twitter, disse, por que os políticos roubam as verbas para saneamento básico? Simples assim. É simples assim mesmo, Dante? É o dinheiro que é roubado em ponto final? Não, não quero entrar nesse mérito, né, Tiago? Mas o número que ele fala é verdadeiro. Perto de 50% da nossa população não tem acesso à coleta de esgoto. E um número menor ainda é que tem seu esgoto coletado que vai para tratamento. O fato é que o saneamento tem que ser tratado como prioridade política, sim. E o Haroldo trouxe um exemplo, que eu também gosto sempre de citar, que o exemplo do Rio de Janeiro na questão do resíduo, Tiago, é muito importante. Uma ação em que os municípios, com forte apoio do Estado, do governo do Estado, se juntaram, criaram diversas formas de gestão, certo, Haroldo? E está muito bem equacionado, quer dizer, bem encaminhado à questão dos resíduos sólidos aqui no Rio de Janeiro. Por isso que eu falo, a gente tem saída, sim. Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar, buscar essas saídas, né? E o problema não é só a questão do desvio de recursos. Isso existe, é claro, aqui no Brasil e em grande parte do mundo inteiro. Mas o problema também é que nós precisamos... Não dá para você, de repente, criar uma lei e dizer, vamos resolver saneamento. Você tem que formar pessoas, você tem que ter bons projetos. Muitas vezes tem dinheiro, não tem bom projeto para ser executado. Tanto é assim que grande parte do dinheiro do PAC não foi usado ainda, porque é ausência de bons projetos. Não vai usar, não vai usar porque não tem pessoal, não tem... A gente tem que criar uma estrutura que não vem em dois, três anos. Ela tem que ser construída. Tem uma pergunta do Geraldo Amaral. Obrigado, Geraldo, pela sua participação. Boa noite. É visível, Dante, aos olhos que há uma real necessidade de economizarmos água, só que ainda vemos que muitos exageram no desperdício. Não seria a hora dos parlamentares criarem campanhas voltadas para o uso racional da água doce e divulgar essa campanha no horário nobre? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a água é um bem, ela tem valor econômico, inclusive, porque é um bem finito e tem que ser tratada com muito cuidado mesmo. Estou de pleno acordo com a proposta e, particularmente, agora o país vive um momento muito delicado, com uma ausência de chuvas histórica e, ao mesmo tempo, altíssimas temperaturas. Tudo ao mesmo tempo. Então, a gente percebe em São Paulo, outros locais do Nordeste, com muito problema, em que muita gente não vê no Nordeste, mas, desta vez, outras cidades, outros locais foram afetados. Sem dúvida, a água tem que ser muito bem cuidada, com muita racionalidade. A gente falou do PAC, eu quero dar um dado, que é o seguinte, o Conselho Federal de Medicina, CFM, disse o seguinte, apenas 11%, 11% das ações previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, para a área de saúde foram concluídas desde 2011. Haroldo, o que a gente está avançando de real no PAC, quando o assunto é saneamento básico? Um pouco. Você disse na área de saúde 11%, se eu não me engano, na área de saneamento 14%. Um pouquinho mais, mas é muito pouco. Mas isso tudo não é falta de dinheiro, porque o dinheiro até tem sido colocado. Mas é falta de projetos, é falta de treinamento de gente para poder realmente fazer o serviço. O saneamento andou muitos anos esquecido. Então, você não pode, de repente, recuperar tudo. A questão do desperdício que você falou, eu também queria colocar um ponto. O Brasil sempre foi a terra da abundância. Nós sempre tivemos tudo muito abundante. Se você olhar, por exemplo, países que têm escassez de água, como Israel, um prédio de apartamento tem hidrômetro em todos os apartamentos. Aqui no Brasil, não. Muitos prédios de apartamento nem tinham medidor de água. Quer dizer, você gastava água à vontade. Agora que já tem, o que é preciso fazer, isso já existe na lei para prédios novos. Todos os apartamentos têm que ser o seu medidor individual, assim como tem medidor individual para eletricidade. Se você deixa todas as suas luzes acesas, você paga por isso. Então, você não vai deixar. Mas a questão da água, as pessoas não são incentivadas a economizar, porque sabem que um gasta mais, outro gasta menos. Todo mundo divide a conta. Então, prédios antigos, hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, já tem firmas que estão fazendo exatamente isso, modificando toda a parte da instalação hidráulica para colocar hidrometração individual nos prédios. Isso dá uma economia que chega entre 30% e 40%. Porque quando a pessoa vê que aquilo que ela está gastando, ela vai ter que pagar, reduz. Então, essa é uma questão. A era da abundância acabou no mundo inteiro. Nós estamos entrando numa era da escassez. Léo Goiabeira, da Bahia. Léo, obrigado pela sua participação. Você se sinta sempre em casa, aqui no Sala Debate. Ele diz o seguinte, Dante, o tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, é possível garantir melhores condições de saúde para as pessoas. Entendo tudo isso, né? Evitando a contaminação e proliferação de doenças. Ao mesmo tempo, garante-se a preservação do meio ambiente. Mesmo com esses fatores positivos. Por que o Brasil, e principalmente o Nordeste, onde ele vive, é tão carente nessa área? O que é possível fazer para melhorar? Então, acho que é um pouco do que a gente vem discutindo. Nós precisamos aparelhar os municípios, principalmente nessas regiões mais carentes, para que você tenha pessoal para fazer esse tipo de serviço, pelo menos para acompanhar. Tiago, a situação é que você vai em muito município, você não tem pessoas nem para preencher um formulário, para pedir um empréstimo para saneamento. Então, você tem que aparelhar. Eu acho que o papel do Estado é muito importante, porque o Estado tem o poder de criar escala econômica para os municípios. Ou seja, você tem que criar as estruturas mínimas, as mínimas condições para que você tenha um avanço planejado e perene, que seja constante. Porque senão, como a gente já comentou, o governo federal tenta por dinheiro, por exemplo, do PAC, não roda. Não roda porque não tem projeto, não tem pessoal. E a pior coisa que tem, para nós que operamos no saneamento, é você começar uma obra e parar na metade, certo? Você vai fazer de novo lá na frente. Então, você começa um coletor de esgotos, que demorou décadas e décadas, e por uma série de motivos, projeto desatualizado, ele para, ele é interrompido. Você demorou um, dois anos, vai fazer tudo de novo, ele se deteriora. Então, não adianta, a gente não vai conseguir mesmo, quer dizer, o governo tenta por, e, na verdade, quando a gente fala que o governo tenta por, ele põe, mas para quem tem capacidade para pegar dinheiro. É por isso que o Sudeste se desenvolve mais rapidamente, porque tem mais capacidade de pegar um financiamento, ele tem capacidade de se endividar, o que não ocorre, muitas vezes, no Nordeste. Então, vamos aparelhar, vamos pegar a nossa lei que está aí, ela tem defeitos? Tem, mas é o que nós conseguimos construir. Nós temos agora aprovado, em dezembro do ano passado, o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plan Sabe. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos detalhar. Ninguém aqui quer ser ingênuo e achar que tudo é fácil. Pelo contrário, é muito desafiador, mas nós temos que trabalhar agora. Tem lei, tem o plano, tem uma previsão de recursos que não são assegurados, mas vamos trabalhar de forma organizada para que os governos, não só o federal, os estaduais também, como o Rio fez aqui, na questão do resíduo, para que essas três esferas e a sociedade, para que nós todos construamos um modelo novo. Se não, Tiago, daqui você falou 110 anos, eu espero que, num prazo muito menor, a gente perceba claramente avanço, porque, se não, o país fica numa situação muito ruim. Você falou das cidades pequenas, mas, as 81, maiores cidades do país, com mais de 300 mil habitantes, despejam diariamente uma média de 5,9 bilhões de litros de esgoto sem tratamento algum, contaminando rios, solos, enfim. A gente também tem um grande avanço nas principais cidades do país, ou seja, nas cidades que são consideradas metrópoles. Isso é tudo. Ainda nesse assunto, Eduardo Ribeiro, pelo Twitter, diz o seguinte, a previsão para oferta nacional de saneamento levará, segundo alguns estudos, 115 anos. É verdade, Haroldo? É verdade. Com o ritmo que nós estamos hoje, isso vai demorar bastante tempo. Pode não ser tudo isso, mas vai ser um tempo muito grande para que a gente consiga universalizar. São os 20 anos que o governo federal pretende. Não são os 20 anos, certamente. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Nós temos uma previsão governamental que em 20 anos nós vamos estar ok nesse assunto. Não. Não. Se nós tivéssemos gente formada, se nós tivéssemos já projetos prontos, isso seria possível. Mas nós temos que formar gente, nós temos que treinar engenheiros sanitaristas, nós temos que fazer projetos e estar pronto para dar uma arrancada nesse setor. Marlos Leite, pelo Facebook, moro em Sorocaba, São Paulo, e cheguei ontem de Nova Iguaçu. Marlos, obrigado pela sua participação. E aí ele continua. Fiquei assustado com descaso com a população daquela região. As leis são criadas, mas não são seguidas. Tris realidade do Brasil. O Elton Lima Veloso pergunta a vocês. Será que se a população sair nas ruas manifestando, poderá surgir soluções? Bem, esse é um... Quer dizer, em junho do ano passado, quando houve uma série de manifestações, me parece que uma, apenas uma, aqui do Rio, eu não me lembro agora o local, que falava, que pedia saneamento, se era Rocinha, eu não me lembro agora. Uma, tchau, uma. Quer dizer, você teve aquele movimento gigantesco, super importante, acho que para a história do país, saneamento, uma, e depois teve outro em Belém do Pará. Então, você percebe como a população ainda não sabe da importância, ela não conhece, ela até sabe, mas ela ainda não reclama, ela ainda não demanda. Então, esse é um dado muito interessante. Isso mostra por que que o abastecimento de água caminhou muito mais do que o tratamento de esgoto. Porque você, quando não tem água em casa, você sai na rua, você protesta. Mas quem vê, por exemplo, uma vala negra passando ao longo da sua rua, a pessoa não protesta, a pessoa não percebe que os seus filhos vão ficar doentes brincando ali junto. Então, essa é uma das explicações que a gente tem para que o abastecimento de água caminhou muito mais do que o tratamento de esgoto. Sandro Valério Cavalcante Amaral, Sandro, obrigado pela sua participação, tá? Diz o seguinte, na verdade, fala-se muito em vontade política para fazer acontecer as coisas no Brasil, no entanto, quem de fato sofre as consequências diretas deste tipo de problema é o povo. Portanto, apenas o povo tem o poder de cobrar e fazer acontecer. Enquanto esperamos a vontade política, nada irá mudar. Como? A gente já viu aqui, já atravessamos diferentes mares aqui, vendo que as cidades precisam evoluir, que nós temos realidades ainda muito abaixo do que é esperado tanto pelo governo federal como por outras leis. Me diga o seguinte, como que a gente pode requerer que os políticos, que os municípios sigam a lei? Bom, eu acho que a nossa democracia é relativamente recente. Acho que aos poucos, Tiago, a gente vai aprendendo a cobrar isso. Inclusive, aí, a gente entra no aspecto político do nosso setor, quer dizer, você escolhe pessoas comprometidas, né, que têm o compromisso de melhorar o saneamento. Na verdade, o nosso setor, ele tem pouca representação até nas assembleias estaduais, em Brasília. A gente ainda tem uma representatividade, na minha opinião, relativamente fraca. Você dificilmente vai dizer, ah, esse aqui é o deputado do saneamento, como tem o ruralista, por exemplo, a gente estava vendo o Globo Rural, né? Você não tem. Isso, quer dizer, tem, mas é muito ainda perdido, né? Não é perceptível. Aos poucos, a gente tem que, peraí, quem é o representante da população, aquele em qual nós votamos, que vai, que tem o compromisso com o saneamento? Isso é importante também. Nós descobrimos que essa não é a única maneira de você requerer. Não, de jeito nenhum. Mas a participação da população é fundamental. E quem é que põe nossos representantes lá? Somos nós. Então, agora, não há dúvida. Outra coisa importante, Tiago, é que uma coisa que está por trás disso tudo é a educação. Um país com uma boa educação, ele acaba evitando mais doenças do que o próprio saneamento. Olha que coisa... Estudos mostram isso. Então, a educação é o ponto de partida para tudo. Então, também a gente sabe que a nossa educação não é das melhores do mundo. Então, perceba que uma coisa puxa a outra. Então, a hora que você tiver uma educação mais adequada, uma adequação mais condizente com a nossa necessidade, essas coisas elas começam a surgir de forma muito mais clara. Bom, eu vou ter que... Haroldo, eu vou ter que passar o bloco, mas antes de passar o bloco, eu quero mostrar um pouco das charges que envolvem a revolta da vacina e Oswaldo Cruz. Põe na telinha, por favor. Você vê. 1904, revolta da vacina, charges ironizando a atitude de Oswaldo Cruz. A gente vai para o intervalo e a gente vai continuar falando de saneamento básico no Brasil. Inscreva-se no Brasil. E aí inscreva-se no Brasil. inscreva-se no Brasil. – inscreva-se no Brasil.